Pergunta. E a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre histamina e antihistamínico. Sem dúvida, é uma classe de fármaco bastante utilizado pela população, até porque existem vários fármacos, que são MIP, fármacos, medicamentos isentos de prescrição, que têm antihistamínicos. Quando nós falamos em antihistamínico, estes fármacos, eles são muito presentes em multigripais, e nesse período de pandemia, nesse momento, se utilizam muito esses fármacos. Mas eles têm os seus riscos associados, têm as suas aplicações terapêuticas, têm os seus efeitos adversos, que a gente vai dar uma estudada agora. E ainda tem um ponto importante. Quando nós falamos em antihistamínicos, nós estamos falando de fármacos que agem em alguns receptores. E esses fármacos, eles têm algumas ações. Geralmente, quando nós pensamos em antihistamínico, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é fármacos que são utilizados para alergia, fármacos que são utilizados para processos associados à urticária. Mas os antihistamínicos, turma, ele tem outras finalidades que não somente são utilizados para alergia. Por exemplo, nós temos os tipos de antihistamínicos de acordo com o receptor que ele se liga. Se nós estamos falando de antihistamínicos que bloqueiam o receptor H2, esse antihistamínico, ele tem efeito na diminuição da produção do suco gástrico. Ou seja, na diminuição da secreção do ácido clorídrico. Nesse contexto, é muito importante nós entendermos que utilizar o termo antihistamínico de modo geral não é tão adequado. O correto mesmo é utilizar antihistamínico H1, antihistamínico H2. É interessante que se utiliza o termo da classe junto ao receptor que ele bloqueia para eu saber, literalmente, qual a função que você deseja ou qual a função que o medicamento tem. Até porque existe uma diferença muito grande. Os fármacos que são antihistamínico H2, ou seja, que bloqueiam os receptores H2, que encontram-se no estômago, nas células parentais, eles têm efeito totalmente diferente dos antihistamínicos H1, que é encontrado em vasos, o receptor encontrado em vasos, no tecido epiterial, que já tem ação sobre o processo alérgico. Então, é muito importante a gente compreender essa diferença de antihistamínico H1 e antihistamínico H2. E se eu falo de fármaco antihistamínico, o próprio nome nos sugere o que esses fármacos fazem. Antihistamínico. Então, diminui, bloqueia a ação de uma substância chamada estamina. Mas por que esses fármacos bloqueiam a estamina? Possivelmente porque a estamina tem algumas ações biológicas, fisiológicas no nosso organismo. E aí, quando nós falamos nessas ações fisiológicas, biológicas, a estamina, turma, tem uma gama de ação. Como, por exemplo, a estamina quando age nas células do estômago, a estamina ajuda na produção da secreção gástrica. Quando a estamina age no receptor H1 na musculatura vaginal, uterina, leva a contração do útero. Quando a estamina age nos receptores H1 na... Professor... Oi. Oi, Jéssica. O slide não está mais aparecendo. O senhor tirou, foi? Não. Deixa eu tentar ver aqui, voltar. Possivelmente... Não está aparecendo, não. Tá. Aqui está normal. E a posição está errada para ti. Está aparecendo aí, Lara? Ah, professor. Era para estar aparecendo era o senhor, né? Poxa. O meu está aparecendo. Para aí, deixa eu tentar projetar de novo, que pode ser a internet. É a sua ou a minha? Possivelmente é a de vocês, porque como está aparecendo para outras pessoas, talvez a internet é de vocês que não carregaram ainda, mas vou botar novamente para ver se aparece aqui. O meu estava, mas foi só Jéssica falar e desapareceu. Só mexeu aí e desapareceu. Eu vou colocar novamente. Agora apareceu. Porra, é minha internet mesmo. Não é não, Jorge. Aqui não está aparecendo também. Está aparecendo. Os que não estão aparecendo na internet, gente, sai, ou desculpa, que não estão aparecendo nos slides, sai e entra novamente, tá? Que talvez seja conexão mesmo, que para outros está aparecendo e para mim aqui está teoricamente normal, tá? Só um minutinho. Deixa eu só tentar ver aqui novamente. E aí, eu vou botar aqui. 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 que ela tem algumas funções fisiológicas do nosso organismo. E essas funções estão de acordo com o receptor em que a estamina vai se ligar, seja o receptor H1, H2, H3 e H4. Eu vou mostrar para vocês essas funções lá na frente, tá? Então, vamos falar um pouco sobre a estamina em si. Então, primeiro, a estamina, ela deriva do grego, que significa, ela deriva do grego istos. E aí, quando nós falamos istos, vocês podem observar que faz analogia à histologia, né? Que é uma ciência que estuda as células. Então, a estamina, ela está totalmente relacionada, os efeitos dela sobre célula. Então, a estamina, ela tem toda a relação com células. Não é à toa que o local onde a estamina vai agir são em tecidos e ela favorece várias ações fisiológicas nesses tecidos. Desde o aumento da circulação sanguínea, vasodilatação, migração de células de defesa para esses tecidos. Então, a estamina, ela tem um papel muito importante nesses tecidos. A estamina, gente, é um composto endógeno. O que seria esse composto endógeno? É produzido pelo nosso organismo, tá? Nós não ingerimos estamina, nós produzimos estamina. Nós podemos até fazer o uso de algumas substâncias que estimulam o processo de produção de estamina. Mas, nós não ingerimos, nós produzimos, como está mostrando aqui. A estamina, ela é tanto sintetizada, ou seja, ela é tanto produzida, ela é armazenada, como ela também é liberada por algumas células do nosso organismo, como, por exemplo, mastócitos e basófilos. Lembrando que os mastócitos são células que são encontradas no tecido. E o basófilos são encontrados no sangue. Só para vocês relembrar lá do sistema imune, né? Da disciplina que envolve o sistema imune. Lembra que toda vez que o... Toda vez que tem mastócito, significa que teve migração do monócito para o tecido. Lembra que o monócito é uma célula sanguínea e ele sofre o que nós chamamos de diapedese. O que seria essa diapedese? É quando o monócito sai do vaso e vai para o tecido. Ele modifica a estrutura celular e se torna um mastócito. De modo geral, a estamina, ela exerce profundos efeitos sobre vários tecidos e órgãos. Então, quando a gente fala que exerce profundo efeito, eu estou querendo me referir que ocorre a produção, que ocorre vários efeitos fisiológicos. É já que eu vou mostrar para vocês todas as funções da estamina no organismo. Então, vocês vão perceber que a estamina é sim uma substância muito importante, já que envolve várias ações sobre o organismo humano. E aí, como eu comentei para vocês que a estamina é sintetizada, ela é armazenada e ela é secretada, de modo geral, por duas células, como está aqui, mastócito e basófilo, eu trago para vocês essas duas células. Olhando rapidamente nessa imagem aí, nós temos duas células. E quem seria o monócito, aliás, quem seria o mastócito e quem seria o basófilo? Na própria imagem, dá para a gente ter uma ideia de quais substâncias, aliás, de quais células a gente está se falando. Como assim? Como é que eu olhando para essa imagem, eu consigo saber quem é o mastócito e quem é o basófilo? Lembra que eu comentei anteriormente que o mastócito são células de tecido e o basófilo são células sanguíneas, são células que estão presentes no sangue. E aí, vocês podem observar que do lado esquerdo, essa célula que está aí, ela é o mastócito. Por quê? Ao redor do mastócito, vocês podem observar que tem células epiteliais, que são essas células mais alongadas e essas células mais achatadas. Enquanto que o basófilo, que é a célula presente na corrente sanguínea, esse basófilo, por que eu considero essa foto do lado de direito basófilo? Porque, observa que ao redor dele tem várias hemácias, né? Que essas células mais arredondadas, uma cor um pouco avermelhada e o centro núcleo branco. Isso daí seria as hemácias. Então, é só para vocês entenderem que tem como a gente diferenciar o mastócito do basófilo de acordo com a localização onde eles estão. Se é na célula tecidual ou se é na célula sanguínea. Ou se é no sangue. Como eu comentei anteriormente para vocês, a histamina, gente, é uma substância muito importante, é essencial para o organismo, para o funcionamento, para algumas funções em si. Diante disso, como é que o nosso corpo, ele produz a histamina? Eu sei que a histamina, ela é sintetizada, armazenada e secretada ou liberada por mastócitos e basófilos, principalmente. Mas como é que ocorre, literalmente, a produção da histamina? Como é que a histamina vai ser produzida? Inicialmente, precisa de um aminoácido chamado histidina. Esse aminoácido, ele é responsável pela produção da substância histamina com o auxílio da enzima histidina descarboxilase. Então, tem um aminoácido na presença da enzima ou sobre a ação enzimática da histidina descarboxilase, ocorre a formação da substância histamina. Então, isso que eu estou comentando para vocês é a sintetização. É como a histamina, ela vai ser sintetizada. E depois que a histamina é sintetizada, como é que ela é armazenada? A histamina, ela é armazenada em forma de grânulos e pode ser encontrada tanto nos mastócitos quanto nos basófilos. Eu vou voltar ao slide para mostrar as células novamente para vocês. Acredito eu que vocês estão vendo essas duas células e observa que parece que tem grânulos grande no citoplasma da célula, no mastócito a gente consegue ver vários. Nos basófilos a gente também vê vários, só que bem mais grosso, maior, né? Então, assim, tanto o mastócito quanto o basófilo, turma, ele sintetiza a histamina e armazena essa histamina na forma de grânulo, que quando literalmente for necessitado esses grânulos, vai ocorrer a liberação pelo citoplasma. Então, esses grânulos que vocês observam dentro do citoplasma dessas células são a histamina, são grânulos de histamina. E esses grânulos estão associados à heparina, tá? Então, dentro do citoplasma dessas células tem a histamina e a histamina está associada à heparina. Só para relembrar, a heparina, gente, é um anticoagulante natural. Então, a heparina, ela está circulante no nosso sangue e auxilia a diminuir a formação de coágulo, diminuir a formação de trombo, deixar o sangue fluido. A heparina, ela tem produção também sintética, tá? Inclusive, em alguns laboratórios, eles compram a heparina para colocar nos túbulos, nos túbulos de ensaio, para colocar, às vezes, o sangue, para o sangue não coagular, para a realização de alguns exames laboratoriais, como o hemograma, tá? 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 Como eu comentei, a estamina, ela é sintetizada nessas células e armazenada na forma de grânulos. Contudo, a estamina, ela pode ser armazenada em outros locais que não somente as células mastócitas e as células basófilas, tá? A estamina, ela pode ser armazenada ou pode ser encontrada nas células da epiderme, pode ser encontrada nas células da mucosa gástrica, pode ser encontrada em neurônios no sistema nervoso central, inclusive, tem neurônios, aliás, esses neurônios que armazenam a estamina, eles são chamados de neurônios estamimégicos, porque eles têm a capacidade de armazenar e liberar a estamina. E a estamina também pode ser encontrada em células de tecido em regeneração ou em crescimento rápido, principalmente, turma, porque a estamina, uma das funções dela é fazer vasodilatação. E aí, como o tecido está em crescimento rápido, ocorre a formação também de vasos, precisa-se chegar mais sangue para nutrir aquele tecido. Então, é possível encontrar a estamina também em tecidos de crescimento rápido ou em células que estão em regeneração. e já que eu comentei para vocês que a estamina ela é armazenada, sintetizada e liberada principalmente por duas células, vamos falar um pouco da célula mastocítica, vamos falar um pouco dos mastócitos. Lembrando que toda vez, turma, toda vez que a gente falar em estamina, a gente tem que lembrar de um anticorpo que é chamado IGE, imunoglobulina E. Por que que tem relação da estamina com o anticorpo IGE? Por quê? O anticorpo IGE é um anticorpo muito presente em situações de alergia. Então, é comum, é muito comum pacientes que têm alergia urticária, coceira, consequentemente ter a produção de IGE. E essa produção de IGE, ela está totalmente associada ao mastócitos. Inclusive, o anticorpo, a imunoglobulina E, ela é responsável por facilitar o processo de liberação da estamina das células mastocitárias. mastocitárias. Então, as células mastocíticas, ou mastocitárias, ou mastócio, como já comentei anteriormente, são células teciduais. Então, onde se encontra os mastócitos? se encontra nos tecidos que circundam os vasos e possuem receptores na sua membrana externa, receptores para IGE. Ou seja, os mastócitos, na sua membrana, na sua superfície, ele tem receptores para imunoglobulina E. E aí, quando tem produção de anticorpo IGE, esse anticorpo se liga a esses receptores presentes na membrana do mastócito e induz o mastócito a liberar a estamina. E aí, se tem liberação de estamina em grandes quantidades, o paciente vai sofrer as consequências associadas ao aumento dessa estamina, da liberação excessiva dessa estamina, que é o quê? Os processos associados ao receptor H1 e H2. Vai ter aumento da produção do suco gástrico, vai ter vasodilatação, vai ter vermelhidão, aumento da temperatura, temperatura corporal. Então, a estamina, ela está associada a esses aspectos e outros que eu vou mostrar em seguida. Os mastócitos, gente, também se localizam nas regiões de mucosa que estão em contato com o meio externo. Então, se vocês pegarem as mucosas que estão em contato com o meio externo, vai ter grande quantidade de mastócitos. E isso é muito importante porque os mastócitos têm o objetivo de facilitar a neutralização desses antígenos, dessas partículas estranhas que possam chegar a entrar no organismo. E quando eu falo que os mastócitos se localizam em regiões de mucosa que estão em contato com o meio externo, eu estou falando o quê? De olhos, eu estou falando de boca, eu estou falando de nariz. Então, mucosas que entram em contato com o meio externo, teoricamente, tem os mastócitos, justamente para facilitar o processo de proteção. E aí, turma, quando o mastócito ele é estimulado por um antígeno, o que é um antígeno? É uma substância estranha que ativa o sistema imunológico. Então, toda vez que tiver uma partícula estranha, uma substância estranha que estimula os mastócitos através de seus receptores, o que é que vai ocorrer com esse mastócito? Ele vai sofrer desgranulação e liberação da estamina. O que é essa desgranulação? É quando os grânulos eles começam, teoricamente, não ficar mais agrupados e esses grânulos de estamina começam a se desmanchar, se desfazer e liberam essa estamina na circulação sanguínea. E aí, estamina na circulação sanguínea vai ter os efeitos propensos associados a essa substância. Então, vamos relacionar toda vez que nós encontrarmos mastócitos com IgE. E toda vez que nós encontrarmos IgE, vamos relacionar com os mastócitos. O que seria isso? Possivelmente, toda vez que nós tivermos um processo alérgico, tem aumento de mastócitos e tem aumento de IgE. Porque a IgE, ela se liga a esse mastócitos para fazer com que o mastócitos reconheçam esse antígeno. E aí, infelizmente, reconhece, mas também, infelizmente, libera uma grande quantidade de estamina. E essa estamina pode levar a alguns efeitos adversos, efeitos colaterais no nosso organismo. Como eu comentei para vocês, não esqueçam que eu estou falando de uma sequência, por exemplo, sobre a estamina. A estamina é sintetizada nessas células. É armazenada também nessas células ou em outros tecidos. E a estamina, ela é liberada por essas células ou pelos tecidos por dois mecanismos que eu vou mostrar agora. Através de uma liberação citolítica ou através de uma liberação não citolítica. Qual a diferença dessas liberações citolítica e liberação não citolítica? O próprio nome já nos induz a entender o significado disso. Olha só. Toda vez que nós temos liberação citolítica, o que significa lítica? significa lesão, significa, desculpa, significa rompimento, significa que quando eu falo liberação citolítica e cito vem de célula, então a estamina, ela está sendo liberada das células através de um rompimento da membrana. E o que é liberação não citolítica? É quando a estamina ela está sendo liberada da célula, mas não por um processo de rompimento da membrana. Vamos entender esses dois processos. Liberação citolítica é onde a membrana plasmática da célula é danificada, não sendo um processo dependente de energia. Por algum motivo, o mastócito, o basófilo, aonde armazena ou outras células que armazenam a estamina, por algum motivo ela sofreu um rompimento da membrana. E aí, como a estamina está dentro do citoplasma, essa estamina ela vai ser liberada. E aí, é chamado de liberação citolítica, porque há rompimento da membrana e liberação dessa estamina em si. Contudo, essa liberação muitas vezes ela pode ser uma liberação lenta ou uma liberação entre aspas saudável, porque nós sabemos que as células de defesa elas têm um período de sobrevida e com o passar do tempo essas células vão morrer e essas membranas vão romper e aí libera a estamina. Geralmente, a liberação citolítica é uma liberação teoricamente boa, tá? A quantidade de estamina que é liberada é uma quantidade normal, necessária para o organismo. O grande problema é essa liberação non-citolítica, tá? O que é essa liberação non-citolítica? É quando ocorre a liberação de estamina sem rompimento da membrana, através principalmente da formação de vacúolos, né? Então, a estamina a estamina ela está dentro da célula e por alguma indução, como por exemplo pela ligação do anticorpo IGE no receptor do mastócito, isso faz com que ocorra a liberação de estamina por um processo non-citolítico, através de um processo de vacuolização. Como vocês podem observar aí, ocorre exocitose dos grânulos, ou seja, ocorre a liberação dessa estamina e do interior do mastócito sem rompimento da membrana. Isso é o que vai acontecer nos processos alérgicos, tá? E, consequentemente, essa estamina ela vai ser liberada em excesso no organismo, vai agir nos receptores H1 e isso vai levar a um processo alérgico, tendo que fazer o uso de medicação bloqueadora desses receptores. E toda vez, turma, que tem liberação non-citolítica, é necessário a produção de ATP. É necessário que essa liberação dos grânulos tenha ATP. Por quê? Vai formar vacúolos, vai ter exocitose. Toda vez que uma célula ou toda vez que tem um processo de exocitose, significa o quê? Que a célula precisa modificar sua estrutura na membrana para que possa expulsar as substâncias que estão no citoplasma. Então, há necessidade do uso de ATP. Só recapitulando para a gente poder passar para o próximo ponto. Como é que a estamina sai de dentro da célula e vai para o sangue para exercer as suas funções? Através de dois processos. A liberação citolítica, que é quando tem rompimento da membrana, que geralmente isso acontece quando essas células de defesa, mastócio, basófilo, elas já estão num período de apoptose, tá? De morte. E nós temos a liberação no citolítica, que acontece quando essas células não rompem a membrana, mas liberam os glândulos de estamina do citoplasma. Para que ocorra a liberação de estamina, há necessidade de um estímulo. Como eu comentei para vocês, a estamina ela não vai ser liberada desses tecidos, dessas células por querer ser liberada. Precisa-se de estímulos e esses estímulos estão associados às doenças que possam o indivíduo ter. Então, toda vez que o indivíduo tem reação alérgica, vai induzir a liberação de estamina. Toda vez que o indivíduo tiver um processo inflamatório, vai ter liberação de estamina. Toda vez que o indivíduo sofrer uma agressão física, por exemplo, uma facada, um corte, uma pancada, vai ter liberação de estamina. Ou uma agressão por produtos químicos, substâncias químicas ou drogas, vai ter liberação de estamina. Lembrando que esses processos de liberação de estamina, que levam a um prejuízo teoricamente ao organismo, acontece principalmente por um processo de liberação não citolítica, tá? Ou seja, por não rompimento da membrana dessas células. Nessa imagem, nesse slide, nós temos uma característica muito importante sobre a questão da liberação da estamina, que dá para a gente diferenciar o que seria uma liberação citolítica e uma liberação não citolítica. Olha só, do lado, nesse lado esquerdo que está em azul, nessa figura, é o interior da célula, tá? É o interior do citoplasma do mastócito. Já nessa parte mais amarela, é claro, do lado direito, nós temos aí o meio externo. Se vocês observarem, nós temos aí o receptor, que é esse vermelho, que está na membrana da célula. E ligado a esse receptor, nós temos o anticorpo, que é a imunoglobulina E, ou IgE, que é representado por esse Y, e nós temos o antígeno, que é representado por esse quadrado azul. Observa que o anticorpo está apresentando o antígeno para o receptor do mastócito. O mastócito, ele reconhece isso, e aí ele começa a liberar a estamina através de vaculização. Observa que no meio, no citoplasma, tem aí a entrada de cálcio, AMP cíclico, que é a adenosina monofossato cíclico, e nós temos aí o vaculo, que vai levar à liberação desses glândulos de estamina no meio externo. Olhando rapidamente essa imagem, eu posso dizer que eu estou falando de uma liberação não citolítica. Por que que eu estou dizendo que está tendo uma liberação não citolítica da estamina? Porque está envolvendo o vaculo, está envolvendo o cálcio, que envolve energia, está envolvendo a presença de anticorpo e de antígeno, então, sempre que vocês encontrarem essa característica, eu estou falando de liberação não citolítica, porque não há rompimento da membrana. Lembrando que para que tenha a liberação citolítica, tem que ter rompimento da membrana, isso acontece só mais com o envelhecimento, com a apoptose das células imunológicas, mastócio e basófilo. Alguma pergunta? Turma, quero fazer algum comentário. em relação turma, a distribuição da estamina, a estamina ela pode ser distribuída basicamente para todo o nosso organismo, mas os principais locais de encontro da estamina é a pele, pulmão, mucosa gástrica e sistema nervoso central. E isso é muito importante vocês compreenderem porque esses locais eles sofrem muita influência da ação dessa substância. E como eu comentei anteriormente para vocês, toda vez que nós temos no sistema nervoso central estamina, possivelmente a estamina presente no sistema nervoso central não é, não vem de mastócito, mas sim é produzida, sintetizada pelo próprio neurônio. E os neurônios que sintetizam a estamina são chamados de neurônio estaminéticos. Falando agora sobre os receptores da estamina a estamina ela tem ela se liga em receptores e até o momento se descobriram já quatro tipos de receptores para a estamina que eles são nomeados em H1 H2 H3 e H4 esses são os receptores de estamina receptor H1 2 receptor H3 receptor H4 possivelmente vocês quase não ouviram falar do receptor H3 e H4 porque os receptores mais comum falado os receptores que tem fármacos que vão bloquear que vão agir são receptores só o H1 e o H2 o receptor H3 e H4 eles estão em estudos ainda todos esses receptores tanto o H1 o H2 o H3 e o H4 eles são receptores que pertencem à família 2 a família tipo 2 que são receptores acoplados à proteína G lá da farmacologia tá das famílias de receptores lembrando que a família G os receptores da família G eles são receptores que estão associados à amplificação do efeito do sinal então uma vez que se liga ao receptor intracelular começa a aumentar a liberação de substâncias lembrando que aliás vou começar agora a apontar quais são as ações desses receptores mas só para já compreender quando a gente fala em alergia sempre a gente fala vamos dar um antialérgico vamos dar um antihistamínico por que que a gente fala que dá um antihistamínico porque toda vez que o indivíduo ele tem alguma doença alérgica ou seja alguma característica associada a alguma situação alérgica a histamina nesse paciente está ligando ao receptor H1 então o receptor H1 ele é responsável pelo processo alérgico então quando o indivíduo está com rinite está tendo ativação do receptor H1 quando o paciente tem urticária está tendo ativação do receptor H1 então a histamina ela está totalmente associada à alergia principalmente porque se liga ao receptor H1 não esqueça essa diferença não esqueça esse slide gente esse slide 10 ele o slide 10 o 11 e o 12 ele mostra os receptores certo e ele mostra aonde os receptores podem estar aliás aonde os receptores estão e quais as funções desse receptor sobre esse tecido sobre esse órgão olha só vamos começar aqui no receptor H1 no músculo liso vascular se eu falo é receptor no músculo liso vascular eu estou dizendo que o receptor H1 ele está sobre o vaso ele está nas células sobre a superfície das células do vaso sanguíneo e o que que esse receptor ele favorece o que que esse receptor ele favorece no músculo liso vascular ele favorece a vasodilatação ele favorece o rubor a queda da pressão arterial aumento da permeabilidade e edema o que que eu estou dizendo aqui turma que toda vez que tem a histamina ligada ao receptor H1 na superfície do vaso o que que a histamina vai fazer nesse receptor ou vai fazer com que esse receptor faça tem a vasodilatação rubor queda da pressão porque se tem vasodilatação tem queda da pressão se tem vasodilatação tem aumento da circulação sanguínea e isso leva um aumento da ruborização aumenta a cor naquele tecido fica mais vermelho e também se tem vasodilatação vai ter aumento da permeabilidade que é a passagem da água de dentro do vaso para o tecido e o indivíduo ele vai ter edema o indivíduo vai ter inchaço então isso seria a função da histamina ligada ao receptor no vaso qual a função do receptor H1 na musculatura uterina quando a histamina se liga a ele contração qual a função da histamina sobre a musculatura brônquica quando se liga ao receptor H1 contração então turma por exemplo pacientes que têm asma pacientes que são asmáticos pacientes que têm DPOC que é a doença pulmonar obstitutiva crônica esses pacientes que têm uma liberação de histamina em excesso possivelmente esses pacientes eles vão ter uma dificuldade de respirar mais ainda porque eles já têm a condição que dificulta o processo de respiração e associada a ação da histamina porque a histamina ela leva a contração então os bronquios eles vão os bronquilos vão ficar vai ficar acontecendo broncoconstrição bronquospasmo e aí vai ter dificuldade mais ainda de respirar qual a função da histamina no sistema nervoso central a histamina no sistema nervoso central a gente regula o apetite e aí é muito importante eu começar a comentar para vocês alguns efeitos dos antihistamínicos acredito eu que todo mundo aqui já ouviu falar ou já percebeu na prática que alguns antihistamínicos alguns antialérgicos engordam aumenta o apetite é tanto que por exemplo dexclofrenamina prometazina que é o polaramine esses fármacos gente quando a pessoa utiliza aumenta o apetite por que que aumenta o apetite porque uma das funções da histamina ligada ao receptor H1 no sistema nervoso central é regular o apetite fazer com que a pessoa tenha saciedade perceba que já não precisa mais fazer a ingestão de alimentos só que quando se toma o antialérgico o antialérgico bloqueia a ação do receptor se o receptor está bloqueado consequentemente não tem como o sistema nervoso central regular o apetite então o paciente o cliente o indivíduo ele fica aumenta-se o desejo de comer porque não está regulando o apetite além disso toda vez que a histamina está ligada ao receptor H1 no sistema nervoso central também tem alteração na temperatura corporal pode elevar essa temperatura envolve a secreção de hormônios antidiuréticos da pressão e a percepção da dor é tanto que a histamina quando se liga ao receptor H1 no sistema nervoso central ela diminui o limiar de percepção da dor o que seria isso a pessoa tem a tendência de estar mais sensível a sentir dor é o exemplo das mulheres no período de TPM as mulheres quando estão em TPM elas liberam mais quantidade de histamina e consequentemente elas ficam mais sensíveis a isso não só emotivamente não só emocional mas também sensíveis no sentido físico como assim ela antes quando ela andava antes da TPM quando ela anda que ela bate por exemplo numa pedra aquela dor não vai ser suficiente para levar uma agonia aquela dor é tolerável para ela mas quando ela está no período de TPM que ela tem liberação de histamina esses receptores estão mais sensíveis e aí ela por causa da histamina e aí nesse caso quando ela sofreu uma topada em uma pedra aquela dor que antes ela era tolerável agora não é mais tolerável ela vai sentir uma grande dor então isso que eu comentei para vocês aqui é a ação da histamina sobre o receptor H1 dentro desses tecidos dentro desses órgãos não esqueçam turma toda vez que eu falo receptor H1 eu estou falando que é um receptor que está relacionado principalmente à alergia toda vez que nós temos processo alérgico vai ter ativação do receptor H1 principalmente no vaso e no tecido epitelial agora a gente vai falar de outro receptor que é o receptor H2 e esse outro receptor ele tem outras funções que são distintas né diferente do receptor H1 então enquanto o receptor H1 quando a histamina está ligada a ele lá no 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 útero e no vaso leva a bronco constrição leva a contração já o receptor H2 da histamina que está localizado também no vaso e no útero quando a histamina se liga ao receptor H2 acontece o contrário vai ter relaxamento e dilatação enquanto H1 favorece a contração o H2 favorece o relaxamento e dilatação no coração toda vez que a histamina está ligada toda vez que a histamina está ligada ao receptor H2 no coração vai ter aumento dos efeitos crono e inotrópicos o que seria isso? vai aumentar a entrada de substâncias de íons para o coração como por exemplo o cálcio então vai aumentar os batimentos cardíacos mas desses daí todos são importantes mas desses daí o que eu quero que mais fique explícito para vocês e que vocês entendam mais gente é essa ação do receptor H2 da histamina ligando ao receptor H2 nas células da mucosa gástrica o que seria isso? o receptor H2 ele se encontra nas células do estômago que é chamado células parentais e essa histamina quando se liga esse receptor H2 nas células do estômago gente essa histamina vai aumentar a secreção de ácido clorídrico então tem um aumento na produção do suco gástrico fisiologicamente isso é bom porque nós precisamos do suco gástrico para que ocorra o processo de digestão contudo quando você tem um excesso desse suco gástrico o que é que vai desenvolver? úlcera vai desenvolver gastrite e se não tratar se não resolver vai desenvolver a úlcera e aí como como descobrir esse processo desenvolveram fármacos que bloqueiam o receptor H2 esses fármacos que bloqueiam o receptor H2 lá na célula do estômago deixa de produzir faz com que as células deixem de produzir em grande quantidade o suco gástrico como por exemplo ranitidina famotidina metiamina tá esses fármacos simetidina esses fármacos eles tem a capacidade de diminuir a ação da histamina no receptor H2 diminuindo a ação da histamina no receptor H2 na célula do estômago diminui a secreção do ácido clorídrico e aí turma nós já temos duas diferenças muito importantes não esqueçam H1 está associada à alergia e H2 aliás vamos por par o receptor H1 é encontrado principalmente em vasos e tecido epiterial e uma das funções quando se liga a histamina a esse receptor é aumentar o processo alérgico o receptor H2 já encontra-se na célula da mucosa gástrica e uma das funções desse receptor quando está ligado à histamina é levar à produção do suco gástrico em excesso o suco gástrico pode levar a gastrite e úlcera e o nosso terceiro receptor o H3 que nesse momento já não é tão importante no sentido do uso de fármacos que é eu não vou mais eu não vou falar sobre fármacos anti-H3 anti-H4 até porque ainda estão em desenvolvimento e ainda estão se estudando mais esses receptores mas só para vocês entenderem o receptor H3 ele é localizado no sistema nervoso central e ele está relacionado à neurotransmissão e neuromodulação nessa questão de verificar os impulsos nervosos a produção de neurotransmissores então ele é responsável por essa neuromodulação então vamos começar a falar vamos começar a falar de modo geral sobre esses receptores que é o nosso foco em estudo que é o receptor H1 e o receptor H2 lembrando que o receptor H1 são receptores que estão associados ao processo alérgico tá turma e aí nós temos fármacos que bloqueiam esse receptor H1 que diminui esse processo alérgico que eles são chamados se eu estou falando que é um fármaco que bloqueia o receptor H1 eu estou falando que são fármacos antagonistas não esqueçam isso o termo antagonista significa bloqueio se liga ao receptor mas bloqueia a ação do receptor e aí nós temos fármacos antagonistas dos receptores H1 ou antes também com H1 de primeira e de segunda geração e é muito importante vocês compreenderem a diferença de primeira geração e a de segunda geração turma os fármacos antitaminico H1 de primeira geração eles conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e agir sobre o sistema nervoso central nesse sentido faz com que o paciente tenha mais efeitos adversos colaterais tá como assim um exemplo um dos efeitos um dos efeitos um dos efeitos colaterais associado aos antitamínicos é o sono é a sonolência e o aumento do apetite isso aí acontece porque o o antitamínico H1 de primeira geração ele tem um perfil é lipofílico ele tem um perfil é lipossolúvel ele consegue atravessar a barreira hematoencefálica que é uma barreira gordurosa e consegue agir sobre o sistema nervoso central interagindo com outros receptores que não é o receptor H1 por isso que acaba favorecendo outros efeitos também e isso eu estou falando das drogas né dos fármacos antagonistas dos receptores H1 de primeira geração porque tem o de segunda geração um exemplo de primeira geração nós temos aí a dexclofranamina a prometazina nós temos o dimenidrinato que é o dramim e observa que esses três fármacos que eu comentei para vocês eles são fármacos que eles são fármacos que leva que faz que aumenta o apetite e faz com que o indivíduo tenha sono tá e aí temos fármacos de segunda geração fármacos antihistamínico H1 de segunda geração por que que eles são considerados de segunda geração porque ele já tem modificações na sua estrutura e tem algumas alguns benefícios em relação ao fármaco de primeira geração eles já não são tão lipossolúveis então eles já não atravessam tanto a barreira hematocefálica e não vão ter esse efeito de sonolento aumento do apetite um exemplo gente a loratadina a loratadina é um fármaco antihistamínico H1 de segunda geração não é à toa que se você pegar a loratadina a caixa dela a embalagem dela vocês sempre vão observar assim não dá sono não dá não aumenta o apetite não causa sedação esses termos que é só para mostrar que trata o processo alérgico mas não tem esses efeitos colaterais como eu comentei para vocês turma esses fármacos de primeira geração eles apresentam baixa especificidade ou seja lembra quando a gente falava lá na farmacologia seletividade sensibilidade e especificidade o que seria especificidade é quando uma substância ela consegue agir em um órgão em um receptor daquele órgão propriamente tá como como os antihistamínicos de primeira geração H1 de primeira geração não tem especificidade eles acabam agindo em outros receptores tanto o muscarínico colinédico que são receptores da cetilcolina age também receptores alfa-adrenédicos que são receptores da adrenalina e receptores de serotonina que são receptores 5S 5SHT que são receptores associados a substância serotonina como eles não como eles tem baixa especificidade eles acabam agindo em outros receptores e consequentemente vai ter outros efeitos que é o que eu vou mostrar agora nesse slide observa turma nessa imagem que nós temos aqui um retângulo que tem antagonista dos receptores H1 os antagonistas dos receptores H1 eles deveriam agir aonde? no receptor H1 que é esse roxo aí e toda vez que o antagonista do receptor H1 bloqueia o receptor H1 vai ter quais ações vai ter? vai ter diminuição da inflamação e da alergia diminuição do plurido da rinorréia do espirro contudo pode ter o aumento do apetite o aumento da sedação e diminuição do desempenho cognitivo e motor a pessoa vai ficar mais letálgica vai ficar mais lenta nas suas ações óbvio que isso vai acontecer porque o indivíduo vai sentir sono o indivíduo vai ficar sonolento mas olha o que que acontece os antagonistas dos receptores H1 eles agem em outros receptores como tal aí o receptor em azul que é o muscarínico o receptor alfadrenético que é o verde e o receptor serotomimédico que é o amarelo gente toda vez que o antagonista dos receptores H1 age nesses receptores como é que vai agir? bloqueando também o receptor como bloqueia o receptor acaba levando algumas funções lembra que eu comentei anteriormente que o receptor de serotonina aliás que o receptor H1 no sistema nervoso central ele é responsável por regular o apetite principalmente quando está relacionado a serotonina qual a função do receptor serotoninédico? a função desse receptor é regular o apetite mas quando se toma um antitamínico de primeira geração por exemplo bloqueia o receptor da serotonina bloqueando o receptor da serotonina não vai ter como ter a regulação do apetite então a pessoa vai ter aumento desse apetite tá? por isso que quem toma aí dexclofenamina polaramine outros fármacos antitamínicos de primeira geração antialérgico eles tem aumento do apetite porque o fármaco bloqueia o receptor da serotonina que regula esse apetite da gente e outro receptor que é bloqueado gente é o receptor alfa adrenérgico tá? e aí o receptor alfa ele tá relacionado a a a constrição né dos vasos em si e aí quando se tem é uma um bloqueio do receptor alfa adrenérgico o indivíduo vai ter hipotensão por ter hipotensão ele tem tontura e por ter hipotensão em seguida vai ter aumento dos batimentos cardíacos né da tacardia isso com o intuito do organismo reverter essa situação da hipotensão e os os antagonistas dos receptores histamínicos também bloqueiam os receptores muscarínicos que são receptores da cetiocolina e o que que o indivíduo vai ter quando se faz uso desses fármacos vai sentir boca seca vai ter boca seca tá retenção urinária e também vai ter tachem cardíaco porque tudo isso gente são ações ao contrário do receptor tá o receptor quando ele é bloqueado o que acontece com ele são as ações ao contrário do que ele deveria fazer perguntas turma até aqui comentário como nós estamos falando sobre sobre fármacos que agem sobre processo alérgico é importante comentar sobre choque anafilático tá o que seria esse choque anafilático pra ficar um pouco mais claro quando eu falo choque anafilático eu estou falando de uma de uma situação no organismo onde tem uma alergia generalizada tá e isso é grave tá quando eu falo choque anafilático é a forma mais grave de reação de hipersensibilidade e quando eu falo reação de hipersensibilidade eu estou falando do processo alérgico então turma toda vez que nós temos aumento da liberação de estamina por exemplo em grande excesso por algum motivo o indivíduo ele pode ter um choque anafilático e esse choque anafilático gente ele pode levar ao colapso de alguns órgãos alguns órgãos pode chegar a parar de funcionar principalmente o cardiorrespiratório então coração pulmão deixa de exercer as suas funções adequadas porque entrou em choque e o que leva esse choque e outra toda vez que o indivíduo tiver com choque anafilático ou tiver entrando em choque anafilático se não der a medicação imediatamente existe uma probabilidade muito grande do paciente vir a óbito e o que que desencadeia esse choque anafilático são agentes como drogas alimentos e contratos radiológicos ou seja turma tem alguns fármacos como a mofina a cloroquina são fármacos que podem ter liberação excessiva de estamina e pode fazer com que o paciente tenha um choque anafilático como também alimentos pode favorecer isso quem tem alergia a algum alimento leite camarão crustáceos amendoim ovo pode também levar a uma liberação excessiva de estamina e chegar a ter um choque anafilático gente o choque anafilático ele fecha a glote o paciente ele não tem respiração para respiração o pulmão vai ter uma broncoconstrição dificuldade em respirar e os sinais do choque anafilático os sinais sintomas pode ter início após segundo até a hora após a exposição tá e o quadro típico como eu comentei pra vocês é uma parada cardiorrespiratória em poucos minutos e claro se não resolver se não levar imediatamente pra emergência se não tiver medicamentos que possa reverter esse quadro tá um exemplo de choque anafilático gente é quando o paciente ele faz hoje algum medicamento que começa a enchar os olhos fechar a glote ele tá entrando inicialmente em choque tá e aí tá logo por exemplo dexametasona na veia ou outros fármacos antialérgicos como por exemplo os antitaminos apesar de eu estar falando pra vocês do choque anafilático aqui mas é mais comum tratar choque anafilático com corticoide do que com os próprios antitamínicos tá mas às vezes se faz uma associação dos fármacos em si quadro típico o tratamento é imediato e é necessário pra evitar a morte senão a pessoa pode ter parada respiratória então gente olha só a liberação maciça de estamina pode causar então quando eu falo liberação maciça eu estou me referindo a uma grande quantidade de liberação de estamina o indivíduo ele vai ter sensação de calor dor e plurido porque lembra que a estamina quando ela age no receptor H1 ela sensibiliza esse receptor então vai ter vasodilatação aí vai ter sensação de calor além dessa sensação de calor tá relacionada também a ação sobre o sistema nervoso central sobre o potálamo como tem vasodilatação intensa vai ter pele avermelhada taquicardia porque vai ter um bombeamento de sangue maior o indivíduo tem cefaleia tá e depois de alguns minutos o indivíduo pode ter edema e náusea urticária na pele cólicas intestinais hipersecreção gástrica porque a a estamina tem essa função de liberar facilitar a produção do suco gástrico o indivíduo vai ter bronquispasmo né que é a bronquoconstrição dificuldade em respirar queda da pressão e por fim choque cardio-circulatório que é o mais grave e alguns exemplos gente de fármacos que podem levar a liberação maciça de estamina nós temos aí o quelicin que é a succinilcolina que é um fármaco que age na junção neuromuscular nós temos dimofin né que é a mofina nós temos a vancomicina que é um vancomicina que é um antibiótico e eles podem levar gente o que nós chamamos de síndrome do homem vermelho a liberação de estamina é tão intensa quando se utiliza esses fármacos em algumas pessoas que por ter uma base de dilatação intensa o tecido ele fica avermelhado tá por isso que leva síndrome do homem vermelho turma alguma pergunta algum comentário turma é é é é é é é é